Lucario? Não, o problema é nem jogar de Lucario, velho. Nossa, eu tô junto de jogar Defender, velho. Porque eu não consigo carregar jogo de Defender, velho. Isso me dá uma agonia, velho. Eu sou Full Defender e sup, sem nem jogar de Jungle. Não, agora o Alucard vai ter que garantir aquele top, velho. Minhas 400 baixas de Crustos, eu ia valer alguma coisa. Gostei. Ai, mano, eu peguei o que? O jato aquático. Ai. Ai, mano. Ai, que bosta eu peguei o jato aquático, velho. Que saco, meu Deus. Mano, me dá um ódio quando eu dou esses misclick. Ah! Não clipa.